Na relação entre o Lima e o Temer, tem vários indícios que apontam para além de uma parceria de amizade. Isso só corrobora com a ideia de que essa fazenda aqui, registrada em nome da Argeplan e muito utilizada e visitada pelo Temer, na verdade é um fruto de corrupção, onde o Lima é o testa de ferro. O patrimônio do Temer do Lima cresceu estrondosamente desde que eles se conheceram e de maneira muito simultânea. O Coronel Lima hoje, ele tem um patrimônio estimado em 15 milhões de reais, mais ou menos, só em imóveis. Desses 15 milhões, 13 milhões estão aqui em Duartina e são em imóveis rurais, onde essa fazenda também se inclui. E o Temer, entre 2006 e 2010, ele triplicou o patrimônio dele, isso são dados do TSE. Essa casa aqui, ela é registrada como sede da Argeplan, a empresa do Coronel Lima. Essa empresa, ela já ganhou diversos editais fraudados, inclusive editais da Secretaria de Segurança Pública, onde o Michel Temer tinha um cargo muito alto e onde os dois se conheceram. A Argeplan, ela é uma empresa que também já se envolveu em diversos esquemas de corrupção. Na investigação de Angra 3, por exemplo, aponta-se que do contrato todo firmado entre as empresas, a AF Consult, a Argeplan, enfim, e demais envolvidas, 1% era propina destinada para a pessoa do Temer. E o interlocutor desse pagamento era o Coronel Lima. E também nas delações da JBS, onde se investiga um pagamento indevido de 15 milhões de reais para o PMDB. E desses 15 milhões, também 1 milhão de reais era destinado exclusivamente para a pessoa do Temer. E aí, mais uma vez, o Coronel Lima foi citado como interlocutor desse pagamento. O Temer e o Lima também já foram investigados há muito tempo atrás, num esquema de corrupção na Doca de Santos. Agora, né, estão sendo investigados nesse decreto dos portos. Temer, o Lima, a Argeplan, elas representam um grupo de pessoas, de empresas, que usam os cargos públicos para acumular dinheiro pessoal, para vantagens individuais, né? Elas não têm nenhuma preocupação, nenhum compromisso com o povo brasileiro, né? Prova disso, por exemplo, é que 2017 foi um ano que entrou para a história como o ano do assentamento zero, né? Não teve nenhuma família assentada em 2017. A paralisação completa da reforma agrária. Então, a MST ocupa pela terceira vez a Fazenda Esmeralda, agora reivindicando também que essa área seja destinada para a reforma agrária, seja destinada para fazer um assentamento, onde as famílias possam morar, produzir alimentos agroecológicos. E compreendendo também que todas as áreas que estão envolvidas em esquemas de corrupção ou que foram adquiridas de forma ilícita, devem ser destinadas para a reforma agrária. Essa é uma forma de devolver essas terras usurpadas para o povo brasileiro. Essa ação, ela também integra a Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terras, que se estende por todo o mês de março. As Mulheres Sem Terras, aqui dentro da Fazenda do Temer, estão se movimentando, estão lutando contra as barreiras que têm prendido a reforma agrária, que têm perdido os avanços sociais, as barreiras que têm sido colocadas para a classe trabalhadora de uma forma geral, mas também as barreiras que nos atingem enquanto mulheres. Quem não se movimenta? Não sente a corrente, se aprende! Música